Pá, 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 rá, 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 com essa trilha sonora de Danny Elfman, o mesmo cara que escreve as músicas pro Tim Burton e alguns filmes de super heróis, que eu começo esse vídeo que é sobre a minha série de animação preferida de todos os tempos, eu amo o South Park, eu amo o Rick Morgue, mas Simpsons de primeira quarta temporada está no meu coração, olha aqui ó, olha aqui ó, olha lá, Não que brinquedinhos sejam a prova disso Mas eu amo esta família amarela Criada por Matt Groening Em 1989 Com produção de Sam Simon E James L. Brooks A dupla que fazia táxi Ele fazia táxi também Já se inscreve no canal pela quantidade de conteúdo E cultura Que eu dei pra vocês em 30 segundos de cabeça Vai e se inscreve Se inscreve, deixa um comentário Dá aquela porrada no like Que hoje eu vou dublar ao vivo Uma cena do Simpsons pra vocês E evidentemente que isso aqui é uma brincadeira É uma brincadeira, é um joguete Porque a dublagem, como eu disse É um processo profissional diferente Que envolve vários fatores Diretor, tradutor, estúdio, cliente, dinheiro Não acredito que estão pagando Pra assistir uma coisa que passa de graça na TV Se eu tivesse que falar Todo mundo nesse cinema é burro pra caramba Especialmente você E agora nós queremos um minutinho Pra poder falar do meio ambiente Seu pastor O senhor está me dizendo pra confessar uma coisa Gay, 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 gay E a coisa é que eu quero doar mais dinheiro Mais alguém? Ah, 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 ah Fala de novo isso! Desculpa, me desculpa! Isso é por não zoar mais do meio ambiente! Toda manhã você vai acordar dizendo um dia e eu vou até ali... Eu queria ser homem! É o pior dia da sua vida até agora! Obrigado, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Se vocês quiserem que eu faça isso mais, me fala! Me fala o que eu faço!